O dia do doador de sangue foi na semana passada, mas o Hemocentro, a cidade de Ariquemes, está realizando hoje um dia festivo com a participação dos doadores. É o São João, lá do Emoari. É isso, Rinaldão? Conta pra nós aí como é que está sendo essa movimentação. Exatamente, Adilson. Uma boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no município de Ariquemes. Eu sou o João Emoari, salvando vidas aqui no município de Ariquemes. Como você bem citou aí, a semana passada foi o dia do doador, mas eles estão hoje fazendo essa comemoração juntamente com os doadores aqui de Ariquemes. O doador de sangue tem duas datas, uma agora em junho e outra em novembro. Uma nacional e outra internacional. Mas o Hemocentro conta sempre com a participação direta dos doadores para poder manter o banco de sangue aqui do município de Ariquemes ativo. Afinal, nós atendemos toda a região do Vale Jamari e até outras cidades do estado de Rondônia quando é necessário. Por esse motivo, o doutor Luiz Garcia, que é diretor do Emoari aqui em Ariquemes, falou sobre a importância do dia e principalmente dessa atividade, esse contato direto com os doadores. Vamos conferir. Ariquemes atende todo o Vale do Jamari e às vezes até Porto Velho. Às vezes a gente tem sangue sobrando e manda para Porto Velho. Isso é importante porque é uma hemorrede. Tem hora que falta sangue pelo interior afora, outra hora sobra. Então a gente faz um equilíbrio. Um equilíbrio que possa aproveitar todo o sangue porque nós gostamos disso. Nós gostamos que o sangue não fique assim vencido. Nós queremos que todo o sangue que entra aqui seja utilizado. E essa utilização faz com que o Hemocentro aqui do município de Ariquemes necessite pelo menos 20 doadores diários. Nós sabemos que nem sempre isso acontece. Por esse motivo, uma busca direta por novos doadores é realizada constantemente pelo Hemocentro aqui de Ariquemes, que inclusive faz essas ações itinerantes em Buritis, Machadinho, Jaru e outras cidades do Vale do Jamari para ter o banco de sangue com estoque suficiente para atender a demanda. Rinaldo, perfeito. Muito obrigado. Isso é bom para incentivar as pessoas também, né? Sobre a necessidade da doação de sangue. É insubstituível. Com toda essa tecnologia, com a ciência avançada, o sangue ainda não é algo que possa ser feito de forma artificial. Importante você ajudar a salvar vidas. Rinaldo, você que mora aí no Vale do Jamari, na região de Ariquemes, o solzão aí é daquele tipo, né? Dá até para ter dois para cada um, não é não? Se alguém quiser pegar a minha parte, pode levar. Aqui está bravo, viu? O sol aqui está difícil, mano. Mas ele é bom, sabia por quê? Porque ele é o principal fator gerador da energia mais sustentável do planeta Terra, a energia solar. Você sabia que agora a gente pode ter energia solar pela forma de assinatura? Fazer uma assinatura para ter o melhor custo-benefício, reduzir a sua conta de energia, Rinaldão? Sabia dessa novidade? E essa novidade quem traz para a gente é a galera da Rovema, que tem aí um excelente suporte também para os clientes. Adios. Sabe de tudo e você não dá nem para te pegar com as calças curtas, rapaz. Abraço, Rinaldão. Tudo de bom, meu querido? Esse grisalhão vou te contar. Boa semana.